Bom pessoal, estamos aqui no CLA200 Fizemos uma programação STAGE 1 Mais 35cv Vamos ver o que é aqui que o nosso cliente quer caixa A ver se está a bola a massa A ver se o milagre chegou A ver se um papal Caramba, isso é grande Vamos assim agora, campeão Se vier, espero um bocadinho Vamos lá, vamos juntar o banco aqui A minha bebe A costa é do SPOR SPOR A costa é do SPOR SPOR A costa é do SPOR SPOR é que é bom É Esta já está mais rápido Estava lá a massa Está qualquer coisa Estes 200 são fixos Os motores 200 são perfeitos E agora a sombrinha é que se vier E agora a sombrinha é que se vier E agora a sombrinha é que se vier E não perdes velocidade assim Baixa para ganhar Não pode manter Se esta 7 Faz em 7 Ele continua a tomar antes E agora a sombrinha E a nível de consumo Vai te baixar Vai te baixar Em cidade, por ser caixa automática Pode ser ela por ela Em Autostrada, Cruze Control Um litro e meio é garantido Um litro e meio é garantido Estes carros já prevem um pouquinho Para ser um carro que tem uma injeção Espetacular para fazer consumo Porque a Mercedes está a apostar nisso Exato A Mercedes está a apostar Mas com o circuito Mas... Em cidade, oh pá E depois por isto assim Não Não Depois que ela anda sempre assim Não Ou pelo menos quando estiver sozinho Exato E a mulher não estiver a ver Sim Qual também razão Ah, e agora vamos reparar na parte mais fixe Não é? Ora, repara lá na traseira Olha lá para trás Zero fumo Hein? Olha lá Cara Vamos fazê-lo mesmo Vamos obrigá-lo A... A ele Vamos fazer contra a tração aqui Não consegue chegar contra a tração É... É aqui no mostrador Não importa Vamos só desligar aqui o caralho do Start and Stomp Vamos obrigá-lo a gerar fumo Olha Não sei Onde é que ele está? Não sei Limpinho É o Papa faz milagres É um carro branco Ok? Anda cá a traseira suja Foda-se por uma vez Mas aparece muita gente aí Com muita ré profeita E opa O pessoal sabe fazer Não é bem Prontos Bem dos carros mais antigos Não é? Eu direciono-me para carros mais recentes Opá E não comeceis aí a desbravar em cima de mim Porque cada um trabalha naquilo que gosta Ok? Eu quero-me direcionar para carros mais recentes Que esta é a minha praia Opá E os carros recentes A gasóleo principalmente Quando são reprogramados por quem Opá Está ainda Vamos dizer assim Ainda com pouca informação Eles dão ali gasóleo Não dá como pau Faz um fumo do caralho Eu gosto que eles saiam daqui conforme tu vejo Zero fumo Limpinho Sim Nem se nota que está reprogramado Só se nota novamente Que é aí que importa ter, não é? Exato A potência Não importa ter potência Sigilosa, não é? Aquela cerejinha que não se nota Pessoal, fiquem bem? Tudo bom? Amemos, papamora Abenção papal Abenção papal